Galera, tá com saudade daquelas lives que aconteciam aqui no YouTube? Cês tão dando mole? Essas lives continuam acontecendo, porém, na Twitch. O link tá aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo, compartilha, confira o tal do sininho que isso aí nunca funciona. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu! Pelo menos eu não sou o primeiro a morrer! Eu adoro ver os comentários do vídeo, os caras falando mal do microfone do Caio. Esse microfone fudido do Caio! É por isso que eu faço questão de continuar com ele. Nossa, tem como aumentar a estamina? Não sei se dá pra mentir nisso. Estamina eu não sei não, Bruno, mas é meu saco. Que? Ah, que nojo, velho. Tá ficando velho, né? Vai aumentando. Inclusive, quando você puxa assim, estica, parece que não vai. Aí, galera, é o seguinte, eu falei, eu sou inocente, hein? Ah, não, começou. Começou? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo, falei. Não, eu não sou traidor não, sou rápido. Viuro apoiador, obrigado. Dava cuidado aí que seu cu tá em jogo aí, mano. Não, não, não. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Não é essa de cu em jogo aí? Mano, o cara tá parado, passaram três do lado dele. Mano, eu não achei arma nenhuma aqui. Eu adoro quando põe o cu no meio. É gostoso, né? Eu achei uma bonita aqui. O que eles mandou, eu achei só uma Vector. Só uma Vector, né, cara? Só uma Vector, né, cara? Hum, mas... Eu ia achar uma melhor, só tô com a punheta aqui, que é muito ruim. Pernetinha, pô. Pernetinha. Caramba, o que faz? Pernetinha, cara. Eu sou inocente, hein, time. É o Bruno pro gameplay, com certeza. Pega a Golden. Pega a Golden Gucci. Já se chama a Golden. Golden Gucci, onde é que cê tá? Cadê a Golden Gucci? Eu tô na cachorra, eu tô na... Ai, eu já tô te vendo, Bruno. Tô aqui do outro lado. Eu só tenho um revólver. Não vem mexer comigo, não. Eu só tenho um revólver só. Bruno, chega aqui, chega aqui. Vamos ser policiais parceiros? Não, 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 não. Não vou com esse acu não. Cadê a Golden Gucci? Cadê a Golden Gucci? Não vou com esse acu não, pô. Não é se que cê. Ah, claro que é, mano. Ai, vagabundo tá me acusando. Eu vou sempre ficar de costa pra toa. Acusações. Peguei, peguei. A Golden Gucci aqui. Cadê o Bruno Gameplay? Manda no Brunão. Não, mas calma aí. Não tem júri. Calma aí o caralho. Ih! Rapaz, velho. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Ô, sonho, falou. Que? O Bruno tá se escondendo. O Bruno tá se escondendo. Não. Ele tá aqui, cara. Era o Dave Jones. Não, não. Ah, velho. Chega mais perto. Alô, matou na hora aqui. Matei o Dave Jones, era ele. Era o Dave. Era o Dave. Era o Dave. Atira, porra. Rapaz. Vai logo, Caio. Cadê o Brunão, que não se apresentou ainda? Ô, Caio, vamo lá, Caio. Mata eles. Vamo, Caio. Vamo, Caio. Vamo se acertar com o E-lobco. 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 Ih, rapaz. Não era, hein. Olha só. Ele atirou em mim. Ele atirou em mim, cara. Peraí, 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 peraí. O Sam não é de jeito nenhum. Ele atirou em mim, cara. É o crush. Não, não, peraí. Pega a volta. Cara, é detetive. Pega esse aqui. Só, só, anda comigo, só. Chega aí. Se você tiver, eu sei que não é. Você quer atirar em alguém com isso aí? Quem tá aqui? É o crush. Olha aí. O crush também. Justo da porra. Quem me deu tiro? O Amadine matou os dois. Caralho, eu fui perseguir o cavaco. Eu achei que tava sozinho. Eu cheguei lá do nada. Do nada, parece. Porra, e deu uma lagada gigante pra mim na hora que eu cheguei. É, deu uma lagada violenta. Ah, então não foi só pra mim. Eu já fiquei mais feliz. Eu fiquei caralho. O Daleta? Deu uma lagada violenta. Nossa, deu uma lagada braba, velho. Agora eu vou usar a Luidão Meio. Ainda que o Dalva foi matar o... Pô, mas essa Zé Punheta é muito ruim, cara. Eu dei um tiro na cara do cavaco. Ele é Zé Punheta? Zé Punheta? Peraí, já começou outra? Acho que eu só... O Bruno é ali de novo, cara. Ih, o Bruno tá porraço. Ele já foi... Eu baixei um... O X aqui foi mal. É, o Rio. XL. XML lá, do rádio. Aí, deu uma lagada de novo. Caralho. Não deu uma lagada nenhuma pra mim, cara. É porque você é o dono do servidor. Esse picles. Esse picles. Quem que eu quero? Harry Potter. Ai, ai, ai. Eita, eita, eita. Ai, 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 ai. Lá tá a putaria. Que isso, cara? Atire uma torreta aí, velho. Atire uma torreta aí, velho. Atire uma torreta aí, meu Deus do céu. Atire uma torreta aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, atire uma torreta aí, velho. Nossa, que ele me deu cedo aqui, velho do mapa. Tô quebrando a torreta aqui, velho. Ah, é, ô. Eu atirei, atirei na torreta. Quebrou, quebrou. Destruiu? Caralho, comecei de dano, mano. Bom que ela não tira muito, cara. Ai, ai, ai. A licença, dá licença. Ele é da puta, desgraçado. Tá, olha só, o cavalo provavelmente morreu. Olha, por que tu tá machucado, velho? Para de atirar em mim, a orma te morreu, galera. Eita, porra. Peraí, 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 peraí. Ô, Sam, você tá suspeitado. Ele que eu comecei a atirar, galera. Você tá suspeitado, Sam. E aí, quem que é o... Ué, eu levei tiro da torreta aqui, cara. Ué, vou olhar, vou olhar aqui, ó. Aqui, ó, essa torreta aqui. O Maxx é indo, hein. Ô, Chico, o Chico, o Chico, o Chico. Ah, o Maxx é indo. Chico, pode matar o Sam. Pode matar o Sam. Cadê ele? Cadê ele? Peraí, cara. Pelo amor de Deus, cara. É o Caio, é o Caio. É o Caio, é o Caio. 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 Caio me deu o tio de doze. Posso matar o Caio? É o Bruno. O Bruno tá com o radar. Não. É o Bruno. Não, não tô. O Bruno tem a WP silenciada. Pode ir no Bruno. Pode me matar. Se não for eu matar o Bruno. Pode me matar. Se não for eu matar o Bruno. É ele, era o Sam, era o Sam. A WP silenciada. Era o Sam? Não, óbvio que era o Sam. É o Bruno. Não, depois de matar o Bruno o que? Não, depois de matar o Bruno. Agora mata o Bruno. Agora mata o Bruno. Não, não vai matar o Bruno não, ele ganhou o tio de doze. Ele é no set. Cara, eu pensei que não podia pisar nessa água, velho. Nossa. Que desgraçado, mano. Filha da puta. Vai, vou ter que me exilar aqui. É o Bruno Gameplay em cima. Ele tá muito desesperado. O Bruno do jogo, velho. Sai! Que porra é essa? De graça. O cara que é isso? O cara que é isso? Boa! Ei! Eu ia falar agora. O meu cross tá viva ainda? Tá, mano. Cara, isso é uma punha desesperado pro inocente. Não, o cross tentando meter pra cima de mim. Ó, Bruno, essa, 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 essa bala aí era pra não dar, velho. Que tu passou na frente, salvou a vida dele e morreu, velho. Cara. Eu era detetive, tá ligado? Manilo, o maior cuidado aqui, não queria pisar nessa água. Que coisa que era água de cocô que matava. Água não mata. Água não mata, só água, só detetive, eu sou inocente. Inocente, tio. E aí, que a vaqueira de cocô na mão. Oi, 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 oi. Humilde, humilde, eu tô só com a... Não, 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 eu também tô humilde, só com a minha pump aqui. Mas não vou te matar, não. Ixi, fodeu. Não vou matar, não vou matar. Tem um moco aqui. Tem um moco aqui. Tem um moco, mata, velho. Ele mata? Pula aí, machete, pula aí. Pula aí pra fazer um teste. Não mata. Não mata não, cara. Pode pular aí, pode pular aí. Não mata, não mata, não mata. Qual é essa? Vamos refiar os escudeiros. Vamos refiar os escudeiros. Vamos refiar os escudeiros. Meu Deus, eu pulo a pé dos caras. Nossa, eu morreu o Bruno. Vou acabar, vou acabar. Eita! Não! Parou, eu tô me dando. Eu tô me dando na cabeça do Dava. Não, sai de perto de mim. O Dava toda hora que ele vem perto de mim, ele me mata. Pula! Pula! Pula, mas aí ninguém, nenhum TR usa os artifícios. Botou, botou. Tem tanta coisa ali. Eu não consigo subir aí e subir. Eu e o Kroos. Só eu e o Kroos que usamos essas... Os artifícios. Bora, Bruno. Só é lei. Os gimmicks! E aí, Cavaco? É, esses assassinos do remônio aí, velho. Eu não vou te matar, eu não vou te matar. Esses assassinos que não usam gadgets, eu não corto não. Né, cara? Gadgets! 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 Deu uma queda, velho. Do refugio mental. Ó, esse mapa aqui é do rio do tamanho da TI, não é não? É! Das profundezas, velho. As profundezas, velho. Mano, eu tomei uma só e caí no chão, velho. Duro. É duro? Ó, vai lá! É, caiu duro! Né! Ah, não! Né! É o K, é o K, é o K, é o K, é 100%. Caraca, mas o K tá de hackzinho também. 100%. Tá, entrou aqui. BG, BG, veja bem. BG é tranquilo. Ah, ele tá com a skin de error pra mim, velho? Meu boneco não renasce! Por que que tá tirando em me cross? Foi sem querer, passou na frente porra Passei na frente depois de... Tá bom Ele no meio da frase ele falou É verdade Não é verdade, o cara morreu mas tudo bem Morreu mas passa bem Mas não era terrorista não, o Caio? O Caio era o terrorista Caio safado hein, falando que ele era Ó, o Cavaco tá meio estranho É o Sam, queria dizer nada não O Cavaco tá esquisito hein Eu tô esquisito né, o seu Que isso na minha frente? Que isso? Desculpa Sam, desculpa Acho que não é o Cavaco não Não sou eu cara, não sou eu Violência policial hein Violência policial Se eu morrer foi o Bruno Abuso de poder Abuso de poder total Alguém perguntou aqui do modo Se eu morrer foi o Bruno hein Hoje é o modo Morder? Cara é que a gente acha o TTT muito mais maneiro do que o Morder Muito mais divertido, muito mais Tem mais completo né Tio Zero foi pro médico hoje, por isso não pode vir Olha Caraca ali é poderosa hein mano É o Bruno hein Tô eu não cara, que isso? Oi É o Bruno Tá maluco Sam Compre o lanche meu par Ai Super Sabalinha Eu tava desesperado Ossar